Boa tarde a todos, eu sou o Júlio, sou estudante de mestrado do PPGCA e eu trouxe para o dia de hoje um experimento da minha dissertação que eu chamei de sucesso das startups, time campeão em prós da Microsoft. Bom, se trata isso, o ensino e a pesquisa de base faz parte da missão tradicional de uma universidade porém, hoje já se fala de uma nova missão, as universidades estão cada vez mais inseridas no crescimento econômico e também no suporte ao empreendedorismo. Por exemplo, a Universidade de Stanford, a US Berkeley na Califórnia, o MIT para vocês terem uma ideia, a US Berkeley tem um programa de capacitação de empreendedores e ele é focado na formação de um mindset de 10 comportamentos dentro desses estudantes. E aí que vem a minha curiosidade, será que eu não consigo trabalhar alguns desses comportamentos nesse experimento? E pior que é possível, eu peguei aqui, trabalho em equipe e diversificação. Pode passar. Aí eu elaborei duas hipóteses, será que você forma a equipe ao invés de trabalhar sozinho na fundação dos seus startups, te favorece no negócio? E se você formar uma equipe, será que se você trouxe pessoas diferentes, um de exatas, outro de ciências sociais, outro de ciências biológicas, ou você faz um que tem MBA, especialização, doutorado, mestrado, isso vai te favorecer também? Então vamos lá. O que que deu isso aqui? Como foi a minha metodologia? Peguei 92 startups dessa base chamada Crunchbase e 208 fundadores dessas startups que eu achei no LinkedIn. Creio um webcrawler para recolher esses dados em Python, gravei em uma base, fiz uma limpeza e uma organização dos dados e aí eu consegui encontrar a composição dos times com base na formação acadêmica deles. Bom, da composição para o modelo de relação causa e efeito, eu só precisava agora de uma medida de sucesso. Então eu encontrei esse cara aqui, chamado Fundraising, que é justamente capacidade de startup até investimentos. E com isso eu gerei um modelo de regressão com 11 variáveis binárias. Aqui, se tem alguém com graduação exata, ligue e desliga. Graduação humana, ligue e desliga. Se tiver um de exatas e um de humanas, ligue e desliga sem coordenagem, né? O mestrado, o meio do trato. Uma variável inteira, que é o número de fundadores. E aqui a fórmula, né? A minha variável independente e a minha variável independente. Pode passar. Qual foi o resultado disso? Aqui está a minha equação de maior significância estatística. Eu já vou colocar as minhas variáveis, né? Então, número de fundadores. MBA, especialização. Aqui foi a digitação. Não, mestre não. Doutorado, ele me deu baixa significância. Entretanto, eu achei uma mensagem interessante. Uma equipe multidisciplinar que combine gente das três áreas da graduação. Já me deu um ganho aqui, ó. De 0,78. No meu PN, tem normalizado ali, de 0 a 1. E já tem uma significância estatística, né? E o mestrado é a mesma coisa. Ele me deu 0,2 pontos aqui. Com um significância estatística. Pode passar. Então, voltando às conclusões. Número de fundadores. Para essa amostra, né? Ela não me serviu para validar a hipótese 1, tá? Entretanto, a composição multidisciplinar, mais a introdução de um mestre na equipe, ela sim, essa aqui deu resultado significativo, né? E sustentaria a hipótese 2. E a conclusão final é que reforça essa importância, essa competência da diversificação, e valida, né? De certa forma, um modelo de cibergo. Vamos desenvolver um desenvolvimento das competências. Beleza? Aplausos. Aplausos.